Bom dia, bom dia, piazada. Fala mesmo. Ontem foi uma chuvinha boa. E aí, Scooby-Doo? Dá um bom dia aí pra galera aí, tá? Deixa eu te vergonha, seu lindo. Ontem... Ai, ai. Ontem choveu bem, piazada. Você tá doido? Tem uma chuva boa, irmão. Ontem deu uma chuvinha boa. Começando mais um vídeo aí no nosso canal aí. Beleza? Vamos que vamos. Que Deus abençoe o nosso sabadão aí. Já se inscreve no nosso canal. Deixa aquele likezão maroto aí, positivo, piazada. E vamos que vamos. Bora pra mais um vídeo aí. Olha, passei um revitalizador, né? Na... Na viseira. Olha, ontem choveu. E me parece que ficou mancha na viseira, né, mano? Da hora. Ficou limpinha, velho. É isso aí, piazada. Vamos que vamos. Começa mais um sabadão positivo. Que Deus abençoe o nosso sabadão aí. Aquele modelo. Você tá doido. É os guris. Bom que ontem lavou a moto. Não precisa... Não precisei nem lavar a moto. Fala mesmo, gurisados. Sentado, olha. É, piazada. Mais um final de semana aí, né? Vamos que vamos. Deus abençoe a gente aí, né? E hoje vai ser o dia inteiro assim, hein, piazada. Vai ser ótimo. Vai ser bom. Graças a Deus. Pelo menos não fica muito quente, né? Eu, particularmente, eu prefiro o fio, piazada. Não sei vocês aí. Digindo no comentário aí, beleza? Mas... Eu prefiro o fio, o fio é o mais gostoso. Faz tempo que eu não uso essa minha blusa da Texas, que eu comprei pra um parceirinho meu aí. Um forte abraço aí, Du. Tamo junto, hein, mano. Essa blusa aqui eu comprei dele. Du, meu parceirinho. Tamo junto aí. E pensa numa blusa boa, cara. Muito boa essa blusa. Bom dia, hein, bonitinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, essas carretas do Dambé, véi, é da hora. Olha. Da hora demais, piazada. Da hora demais, piazada. Tchau, tchau. Olá. Olha. ana Station. Todo mundo ficou indo pra câmera, mas no capacete Ai ai Fala mesmo pesada, cheguei Acabei de chegar no trampo Aquele forte abraço Tamo junto pesada Ontem eu fiz um monte de vídeo, perdi tudo gurizada Por causa da câmera Tinha acabado a bateria Perdi todos os meus vídeos ontem Mas, tô recompensando hoje Os vídeos de ontem Um forte abraço aí, pesada Assim que eu sair, mando mais um salvozinho Aí pra vocês, falou Bora pesada Bora pra mais um dia Concluído E só alegria Vamo que vamo Cuidado Bora descansar, né Passar ali no salão, ali, rapidinho Só pra dar um Porção nervosa ali E só o ouro Vamo que vamo, né Piazinha Vamo que vamo, né Piazinha Vamo que vamo, né Piazinha Alô, Castelo Vamo que vamo, né Piazinha Vamo que vamo, né Piazinha Cozadinha Vamo que vamo, né Piazinha Vamo que vamo, né Vamo que vamo, né Piazinha Vamo 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 B Kind Piazinha Vamos que vamos gurizada É isso aí, piazada Bora Só o ouro, né, gurizada Nossa, a Michelle tá fechada Achei que ela tava aberta Partindo embora, né Achei que ela tava aberta Fazer um negócio no cabelo Sei que ela tava aberta Vai partir pra casa, né Vamos que vamos Pelo menos pra um rolezinho, né, de boa Sei que ela tá aberta E aí, sei que ela Ó, turba Tá, tá, tá Terminado, bicho. Terminado, bicho. Terminado, bicho. o negócio no olho, fecha essa viseira isso aí gurizada, vamos embora pra casa e descansar moça agora despencou de carro você tá doido Vamos que vamos né, descansar Vamos lá, vamos fechar Veja a pista tá carregada, hein A pista tá movimentada hoje, hein Você tá doido, gurizada É isso aí, gurizada Já se inscreve no nosso canal Positivos, já deixa aquele likezão Maroto aí pra nós aí Tamo junto Um forte abraço a todos aí Que Deus abençoe O sabadão de cada um, hein Positivo Fechou Goiás hoje, o sabadão Fechou com chave de ouro Um forte abraço Até mais, gurizada